Por mim, o Davi pode virar um babu da vida, ir pra 10 paredão, eu sempre vou mandar. É a questão da perspectiva. Eu sempre vou mandar, ele pode ir pra 10, eu vou mandar sempre. O dos 10 vai ter meu voto lá. Tá perseguindo o menino, viu? Não tô perseguindo não, o cara chegou atirando na minha cara no primeiro dia. Meu Deus, mas aí você se apega a coisa do primeiro dia. Mas é isso que eu tenho pra me apegar. Que que eu vou me apegar? Ele cantando?